Os Teus Olhos Tua Pele Ainda Guarda O Brilho Do Sol Da Manhã O Teu Corpo Tem O Perfume E O Rosto De Hortelã Você É Como Pecado É Flor De Maçã Você Vem De Um Lugar Distante Sentimento É Dor Mas Pra Mim Todo Sentimento Sempre Vem Do Amor De Costumes E Tradição Pouco Sobe Meu Coração E Na Vida Nada É Mais Forte Que Uma Paixão Amar-Me Ou Pelo Menos Deixe Eu Amar Você Amar-Me 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 Ou Pelo Menos Deixe Eu Amar Você Amar-Me 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 E Magia Tem As Palavas Quando você diz Que na linha da minha mão Vê meu coração Nos teus olhos vejo mistérios Que eu não posso compreender Porque tudo que eu sei na vida é amar você Nós podemos ser diferentes Mais iguais, mamãe O que importa é o que a gente sente Seja onde for De costumes e tradição Pouco sabe meu coração Que no peito guardo o milagre de uma paixão Ama-me Ama-me Ou pelo menos deixa eu amar você Ama-me Oh, 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 ama-me Ou pelo menos deixa eu amar você Ama-me Oh, 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 ama-me Ou pelo menos deixa eu amar você Ou pelo menos deixa eu amar você Ama-me Ou pelo menos deixa eu amar você Ou pelo menos deixa eu amar você